Bom, então os educadores aí estão em alerta em relação a funcionalidades como, por exemplo, a do chat GPT. Isso porque ele pode escrever o texto que você precisar, o texto que você quiser. Possui limitações? Claro, possui muitas limitações. Só que, para a maior parte das pessoas que irá fazer perguntas simples e até mesmo medianas, ele consegue atender muito bem, ele entende o básico de programação, entende o básico de matemática, compilou uma carga muito densa de informações, então ele acaba atendendo a muita gente. Porém, agora, o que as pessoas acabam ficando com receio é a respeito de como isso daí será utilizado. Porque até então, para auxiliar um profissional, no meu caso, eu sou uma pessoa que, eu não utilizo o roteiro dos meus vídeos, não um roteiro escrito, né, o script, mas se eu precisar fazer um, eu posso ter o auxílio do chat GPT. Quando eu for publicar um tweet, para haver uma correção, seja de gramática, seja a respeito da estrutura daquilo que eu digitei, ele pode reescrever para mim, ou eu posso pedir para ele fazer, me explicar alguma coisa através de algum aspecto que eu não consegui entender. Então, para mim, eu que faço tudo com as redes sociais e não contrato pessoas para fazer isso, é algo maravilhoso. Algumas pessoas também começam a ficar com receio na parte de empregos. Porque, muitas vezes, uma pessoa, uma empresa de notícias, ela vai ter aí 10 pessoas escrevendo notícias o tempo todo. Então, essa empresa pode muito bem demitir 7 pessoas, deixar uma ou duas ali só para escrever a notícia através da inteligência artificial, só dando aqueles retoques e dando certas características, e uma outra pessoa só para revisar toda a informação. Então, isso sim vai trazer um risco para as profissões, só que do mesmo jeito que temos aí alguns riscos e profissões sendo perdidas, outras são criadas. Então, quem sabe amanhã ou depois, vai haver uma demanda muito maior de profissionais que tenham entendimento a respeito de inteligência artificial para justamente calibrar algumas funcionalidades. e, diante de tudo isso, a gente vê que existem males e existem coisas boas que também virão. Quando se fala a respeito da parte de ensino, é possível aprender muito com essa ferramenta, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas vão começar a ficar destreinadas ou vão ter ainda dificuldade de aprender por falta de treino a produzir textos. Então, é de suma importância que as pessoas aprendam a fazer alguma coisa antes que venham a pedir para uma inteligência artificial ou uma outra pessoa fazer aquela determinada ação, principalmente as informações básicas. Por exemplo, quando se fala de matemática, língua portuguesa ou até língua inglesa, é importante que a pessoa aprenda o básico, pelo menos aquilo que é ensinado até o ensino médio, que já é algo básico do básico do básico. Eu posso tirar o exemplo de uma pessoa que, um tempo atrás, veio conversar comigo que faz parte da minha família, tirou dúvidas de português e eu até fiquei impressionado com aquilo. Não porque eu sou um gênio, não porque eu sou uma pessoa que fez um estudo gigantesco, mas porque, quando eu fiz faculdade, eu tive um semestre de português de um professor que era muito bom e ele acabava comigo. Eu escrevi um texto e ele me destruía. Não é assim que se fala, não é assim que se escreve. Você está usando muito gerúne, você está usando muito isso, muito aquilo, muito isso, muito aquilo. Então, eu não sei escrever bem, mas eu sei um pouquinho a mais do que aquilo que o ensino médio ensina. É uma consciência baixa, mas ainda existe tal consciência. E essa ideia de analfabetos funcionais é algo que realmente acontece nos dias de hoje, principalmente aqueles que vêm das escolas públicas. Então, você junta uma lição de casa, um trabalho que é para ser feito, algo que é para ser escrito, e se usa inteligência artificial para escrever, e ainda pedindo para ela escrever de uma forma simples, porque ela pode atender critérios que seriam de acordo com a mentalidade de um adolescente, por exemplo, a gente vai ter muita gente que, infelizmente, não vai aprender nada. Então, existe essa preocupação, primeiro em relação à perda de empregos, e segundo em relação à questão de aprendizado. Então, com isso, a nossa mente, de acordo com alguns estudos que eu vi, a nossa mente acaba se adaptando de uma forma com a qual, como se fosse o nosso smartphone uma extensão da nossa mente. Então, a gente aprende, ou a internet, num contexto geral, a gente aprende a não armazenar as memórias e as informações da mesma forma como aprendíamos há 20, 30, há 20 ou há 30 anos atrás. Então, o nosso cérebro vai se adaptando. Eu comecei a estudar isso por conta de instrumentos musicais, que eu fiquei sabendo que quando você toca um instrumento, o seu cérebro vai absorvendo aquilo, até praticamente entender que aquele instrumento é parte de você. Então, os smartphones funcionam dessa forma para as pessoas. A inteligência artificial, eu penso que vai começar a funcionar dessa forma. Então, a gente vai começar a chegar, eu fico até meio receoso, daqui a uns 5, 10 anos, vai chegar o pessoal, vai sentar para resolver algum problema. Opa, estamos sem internet e sem energia elétrica. Ferrou, a pessoa não vai saber absolutamente nada, porque a internet é conectada, a inteligência artificial seria acessada pela internet, ou a inteligência, ela acessaria informações na internet. Então, se a pessoa não tem o smartphone ali, ela não vai saber fazer nada, ela vai sentar e vai chorar. Então, a gente não vai mais ter seres humanos pensantes, a gente vai ter só pessoas que são estimuladas a raciocinar, utilizando como base justamente essas ferramentas. Então, eu fico olhando, né? Quão positivo é isso para a humanidade e quão negativo? E propostas como, por exemplo, a de Elon Musk, de colocar essas coisas no cérebro das pessoas, eu acho que vai chegar uma hora que a pessoa vai achar isso aí lindo e maravilhoso, né? A conexão do ser humano com a máquina, que, do meu ponto de vista, é algo que já aconteceu em tempos passados, antes do reinício da história. A nossa história, inclusive, já foi reiniciada por diversas vezes. Você pega o caso, por exemplo, do dilúvio. Então, você pode até não acreditar em tecnologias antigas, você pode achar que os antigos eram burros pra caramba, você pode acreditar que eles não sabem de nada, mas daí você começa a ver as pedras de Nazca, como que eles cortaram? Ah, eles cortaram e lixaram. Ah, tá. As pedras das pirâmides do Egito. Ah, foram gigantes. Eu não penso que só o fato de existir gigante, e a gente vê em livros antigos que apontam a existência deles, justificaria totalmente isso. Tem muito mais coisas que a gente não entende. Existem várias suposições de dezenas, de milhares, na verdade, de escravos pra transpor as pedras de uma região a outra, em cima de troncos, pelo rio Nilo, e fazer todo um sistema mirabolante pra construir as pedras. Então, assim, hipóteses, temos várias e várias e várias, mas explicar necessariamente o que realmente aconteceu, a gente não tem quem explique. As montanhas de Nazca também, que são montanhas cortadas, como se fossem cortadas, elas não são da erosão. Então, eu penso que o mundo já passou por outros momentos em que tivemos acesso a determinadas tecnologias, e muito disso pode ter sido ocultado por conta de catástrofes, e eu ainda penso em haver a possibilidade de muito dessas informações sobre os antigos ser ocultada de forma proposital, pra que a gente não venha ficar sabendo mesmo. Então, de repente, uma tecnologia que surge do nada, talvez seja algo que as pessoas já sabiam, uma certa elite, um certo grupo de pessoas já sabia da existência daquilo, e apenas reformularam a produção daquele objeto. Quando você começa a estudar a história do Partido Socialista Alemão, Partido dos Trabalhadores, igual a gente tem aqui o PT no Brasil, na Alemanha tem também o Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, enfim, que é o Partido lá do bigodinho, né? Você começa a ver vídeos, né? Tem alguns grupos aí que circulam pelo Telegram, circulam pelas regiões mais obscuras, que eles mostram certos vídeos e certas fotos, e eu que mexo com edição de vídeo, eu que mexo com edição de foto, eu consigo perceber, no mínimo, que se foi uma edição, foi uma edição extremamente muito bem feita, né? Então, a gente até entende, a gente até entende que, ah, pra época é mais fácil falsificar, porque existiu... é mais fácil falsificar certas informações, porque já são imagens de baixa qualidade, você pode fazer um esquema ali, pra aumentar a qualidade e tudo, só que o que eu tenho visto até hoje são vários indícios e várias informações de tecnologias descobertas aí pelo pessoal do bigodinho lá, do determinado PT alemão, né? que eles fizeram determinadas descobertas, e a gente não consegue nem ter ideia de até onde aquilo realmente foi, até onde é verdade, mas a gente pode questionar, a gente pode supor. Então, será que algo que já vivemos hoje, talvez já não foi vivido pelos antigos, onde estão certas civilizações? O dilúvio é citado aí por mais de 600 civilizações, então você tem várias cidades e nações aí espalhadas pelo mundo todo, várias apontando para o mesmo acontecimento. Então, será que toda essa gente imaginou a mesma coisa? Será que toda essa gente que está espalhada aí pelo mundo simplesmente pensou... Ah, não, vamos supor aí, vamos criar uma historinha de gente que foi morta por um grande aguaceiro que veio no mundo todo, mandado por uma divindade aí. Pô, todo mundo teve a mesma ideia? Todo mundo resolveu mentir da mesma forma? Então, a probabilidade disso acontecer, estatisticamente, é muito baixa. Então, por consequência, o dilúvio é algo que tem uma alta probabilidade de ter acontecido. E o que o dilúvio ocultou, a gente não faz nem ideia do que realmente acontecia naquela época. Bom, na verdade, ideia eu até faço e suposições também faço, mas certas coisas a gente não pode ultrapassar certos limites para contar aqui através dessa plataforma. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.